Há cinco anos a Venezuela anunciou a saída do país da comunidade andina. Antes de vencer o prazo para se retirar do grupo, Caracas e Quito assinaram um acordo comercial que vai substituir os convênios da Khan. Estamos assinando um acordo entre a Venezuela e o Equador. A Venezuela por enquanto se despede da Khan, como decidiu cinco anos atrás, e agora termina o tempo em que tinha que continuar cumprindo os acordos com a Khan. E agora que se despede da Khan, mantemos o nível de relacionamento, o Equador e a Venezuela. A Venezuela já fez isso com a Bolívia e vai fechar acordos comerciais com a Colômbia e com o Peru.